Olá, feliz semana pra você, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para estudarmos um tema muito importante da nossa lição da Escola Sabatina neste novo trimestre, nesta nova temporada onde temos como tema principal administradores fiéis à espera do mestre. Eu sou o pastor Júlio Ribeiro, tenho 1,79 de altura, pele clara, rosto arredondado, meus cabelos são pretos, cortados bem baixinho, raspados com máquina, eu uso uma armação óculos com uma armação retangular, bem fininha, quase imperceptível e nesse momento eu estou usando uma camiseta preta, um paletó preto, estou aqui no meu escritório sentado numa cadeira preta e atrás de mim você tem uma parede branca, mas quase toda ela tomada ao centro por uma janela de madeira, estilo mais antigo. Bom, agora eu já fiz a minha autodescrição, é um privilégio ter você conosco aqui no canal da Igreja do Unaspe, Engenheiro Coelho, participando do estudo da lição da Escola Sabatina, um estudo importante, um estudo temático, este trimestre estamos falando sobre fidelidade, sobre mordomia, mas não podemos deixar de lembrar dos nossos amigos que não nos enxergam, são cegos ou tem baixa visão, por isso a minha autodescrição e também aqui em cima à minha esquerda, você pode, você que nos enxerga, nos vê, você pode ver o professor Vilmar, Vilmar Silva, o nosso intérprete diretamente de Mogi das Cruzes, a quem eu agradeço muito, que está sempre conosco aqui, este programa é uma parceria da Igreja do Unaspe, Engenheiro Coelho, também junto com o Ministério Adventista das Possibilidades, trazendo a inclusão e eu agradeço aqui sempre a educação adventista, professor Vilmar é professor de língua portuguesa e libras do Colégio Adventista de Mogi das Cruzes, a quem eu agradeço a participação e esta semana iremos ter um novo tema, um tema importante e para isso teremos um convidado aqui, você sabe que no canal da Igreja do Unaspe, nós trazemos sempre amigos da comunidade, são pastores, professores, profissionais de outra área, médicos, advogados, engenheiros, contadores, pessoas de várias áreas que fazem parte aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, mas antes de lembrarmos ou de falarmos da temática desta semana, queria te lembrar para que você possa nos acompanhar com o estudo desta lição, você pode gratuitamente adquirir, ou aliás, ler, acessar o estudo desta semana e a cada semana gratuitamente no site da Casa Publicadora Brasileira através do endereço que aparece para você na tela, mais.cpb.com.br barra lição traço adultos. Mas se você quiser adquirir o guia de estudos físico para escrever, sublinhar, rascunhar, você pode entrar em contato aqui com a CPB Livraria do Unaspe, através do telefone que aparece na sua tela ou do e-mail. O telefone com WhatsApp é ddd19-98165-0008 ou e-mail unasp.com.br. E não posso também deixar de lembrá-los para você nos ajudar seguindo o nosso, os nossos perfis nas redes sociais, você vai vê-los durante o programa, mas neste momento eu queria lembrar, se inscreva aqui no canal da Igreja do Unaspe, ative as notificações, o sininho marcando todos ali, dê um like, um joinha se você está gostando do que está estudando conosco, também é importante você deixar um comentário, escreva aqui embaixo, aqui embaixo, o que você está achando do nosso programa, do nosso estudo e principalmente, tão importante quanto, compartilhe esse link nas suas redes sociais, tudo bem? Essa é a nossa maneira de você participar conosco e ao final eu vou lembrá-lo aqui de que há um sorteio especial para aqueles que cumprem esses cinco passos aí, estarão concorrendo a um prêmio especial. Esta semana iremos falar sobre as alianças de Deus conosco e pra isso eu quero apresentar aqui, e você já está vendo, o pastor Bruno Ferreira, o pastor Bruno Ferreira também até o finzinho do ano passado era membro da nossa comunidade, apesar que agora, no mês de janeiro, ele está em transição, ele recebeu um chamado, juntamente com a sua esposa, professora Naomi, e vão servir a Igreja Adventista, lá na Faculdade Adventista da Amazônia, FAAMA, então estão indo trabalhar aí na nossa faculdade irmã, lá na cidade de Benevides, do ladinho de Belém, onde certamente será uma benção lá também. Pastor Bruno Ferreira, ele atuou aqui no Naspe por vários anos, em várias áreas, na área da gestão, na área da pesquisa, foi o gerente da nossa editora Unasprez, ele também atuou como diretor do escritório de dados e métricas, e o pastor Bruno, ele atua em várias áreas, não só na teologia, como eu disse, mas na gestão, na área financeira também, tem conhecimento em várias áreas, e o pastor Bruno aceitou o nosso convite gentilmente, pra estar aqui conosco, pastor, seja bem-vindo neste novo ano, dois mil e vinte e três já chegou, e obrigado por aceitar o convite, mesmo que a esta altura você ainda não tenha ido completamente para o Pará, para nossa faculdade irmã, ainda está por aqui conosco, mas foi membro de nossa comunidade durante vários anos, e obrigado por compartilhar o conhecimento desta lição, que é tão importante pra nós também. Bom dia, né, ou boa noite, ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo, essa transmissão, a lição inicia esse trimestre falando um pouco sobre o cuidado que devemos ter com aquilo que Deus nos oferta, com aquilo que Deus nos entrega, com aquilo que Deus nos estende através das dádivas, e nós temos a oportunidade agora de revisitar a lição do trimestre, que é denominada lição dois, alianças, estamos juntos aqui para avaliar essa temática. fazendo a autodescrição para pessoas que tenham baixa acuidade visual. Pastor Bruno, inclusive você pode lembrar-nos que você faz parte desse grupo, né, por favor. Eu tenho o ceratocole, chegando aqui aos 40 anos, o ceratocole já tem uma certa estabilidade, então ele não tem progredido mais, mas também tem o miopia, né, em torno de 17, 18, em cada vistas aqui, né, então uma oscilação, avaliação, né, tanto em decorrência da idade, quanto também do próprio ceratocole, mas, apesar dessa dificuldade, desse desafio, ainda tenho preservado, assim, com a correção da lente, a visão de uma forma significativa. Então, hoje eu tô com o cabelinho baixo, né, cortado bem baixinho, e também tô com a barba, né, a vista aqui, uma barba baixa, mas a barba vista aqui também, nesse momento, pra essa gravação. Pastor Bruno, ele é sempre otimista, né, cabelinho baixo daquilo que lhe restou dos cabelos, né, pastor Bruno? Nas outras gravações, ele sempre brincava, não tenho cabelo, quase nenhum, mas, pastor Bruno, obrigado por estar conosco, seja bem-vindo mais uma vez, o pastor Bruno está também ali na sua casa, tem uma parede atrás dele ali, uma parede branca, tá com uma camiseta azul clarinho, bem, bem, bem clarinho, com alguns quadriculadinhos assim, e está ali também no seu ambiente pra participar conosco. Eu vou pedir agora, pastor Bruno, por gentileza, pode levar a Deus uma prece pedindo que ele nos abençoe no estudo desta lição, por favor? Vamos orar, hein? Santo Deus, obrigado pelo privilégio que temos de escavar nas escrituras, dela vem poder pra enfrentar os desafios da vida, dela vem energia, vigor, pras mudanças e transformações que precisam acontecer conosco. Suplicamos, então, que teu espírito seja derramado sobre todos os ouvintes, todas as pessoas que em algum momento estarão entrando em contato com a transmissão, aqueles que também terão oportunidade de dialogar com essa temática a partir da perspectiva da interpretação em Libras, que todos sejamos abençoados por ti, que de maneira significativa possamos ver o qual disposto o senhor tá para atender as cidades humanas e o quanto o senhor gostaria de se relacionar conosco. Suplicamos isso em nome de Cristo, Jesus, amém. Pra você que nos acompanha, como eu disse, esta semana, o tema é as alianças de Deus conosco. E quando nós observamos a Bíblia, é algo meio até que surpreendente enxergar Deus, Criador dos céus e da terra, fazendo aliança, os ou pactos conosco, os seres humanos. E é interessante também que apesar desse, de que nesse relacionamento o ser humano tenha nada a oferecer, porque Deus é tudo, nós não somos nada, essas alianças podem ser chamadas de alianças bilaterais. Por quê? Porque ambos os lados têm, digamos assim, compromissos a cumprir. É muito comum você ver na Bíblia Deus dizendo, olha, se você fizer isso, eu farei aquilo. E esta semana, então, iremos ver algumas dessas alianças que são muito significativas na relação entre Deus e a sua família. Lembra-se que semana passada, nós falamos de sermos chamados para a família de Deus. E todas as semanas nós temos um verso chave, e o verso chave desta semana é Deuteronômio, capítulo vinte e oito, versos um e dois, você pode lê-lo na sua Bíblia ou acompanhar comigo aqui na tela que vai aparecer pra você. Esse é o texto que leremos antes de entrarmos na temática desta semana. Deuteronômio vinte e oito, versos um e dois, diz assim, se vocês ouvirem atentamente a voz do senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Pastor Bruno, começando aqui o nosso estudo, falando dessas alianças, e aí nós vimos nos textos de Deuteronômio um e dois, que Deus é bem claro dizendo, tem a partícula condicional se, não é? Que se o ser humano fizer isso, se andar nos caminhos de Deus, então Deus fará isso, Deus fará aquilo. Mas falando dessas alianças, pastor Bruno, aqui a lição de domingo nos traz essa temática, falando um pouco agora da da aliança em relação à salvação e você que nos acompanha, há muitas discussões se Deus realmente firma várias alianças com o seu povo, ou se é apenas uma grande aliança que vem sendo confirmada ao longo da história com Adão, com Davi, com Abraão, mas fato é de que nós temos alguns textos que falam sobre a aliança da salvação. Mas, Bruno, o que poderíamos falar a respeito da morte de Cristo na cruz do Calvário, como sendo uma aliança, a luz de 1 João 5, 13, Mateus 10, 22, João 6, 29, 2 Pedro 1, 10 e 11, como podemos entender melhor a aliança da salvação na pessoa de Cristo? E antes de você responder, eu lembro pra quem nos acompanha que não espere que nós leiamos todos os versos aqui, o nosso comentário, ele é mais curto, o nosso estudo, a gente espera que você dê o pause, leia os versos, estude a sua lição e depois venha conosco aqui compartilhar os comentários, tá bom? Pastor Bruno, nos ajudem a entender um pouco sobre essa temática, qual é o papel de Cristo dentro desse contexto, dessa aliança da salvação? Ok, pastor Júlio, eu queria fazer uma um breve comentário, antes de entrar realmente aqui na temática da domingo, que é a aliança da salvação. A gente sabe, né, que uma lição da escola sabatina, ela é escrita, muitas vezes ela passa por um processo longo, editorial, de organização, para facilitar a compreensão das pessoas e nesse processo, não necessariamente ela preserva toda a cadência que o autor original deu para o material, para a obra como ele pensava. Então, assim, eu vou fazer algumas observações que eu não sei dizer se elas fazem parte daquilo que foi planejado pelo autor ou se faz parte das edições posteriores que a lição sofreu. Mas olhando a lição como um todo, olhando a lição, né, que nós está numerada aqui como lição dois, e ela trabalha a temática, e ela se apresenta como a temática das alianças, alianças de Deus conosco, eu acho que a gente precisa trazer um pouco de contexto para algumas pessoas que talvez não estão tão inseridas nessas discussões relacionadas às alianças. A palavra aliança, ela acontece de forma explícita no texto vetotestamentário, né, e muitas pessoas estudam os textos do Velho Testamento, né, a gente chama textos vetotestamentários, procurando sinalizar, identificar aonde que ocorre as terminologias de aliança, tanto explícita quanto de forma não explícita, e tentando enxergar quais são os mecanismos, o que que está sendo realizado ali, quem são as partes que estão nessa aliança, vamos pensar a aliança como um acordo, como um contrato, talvez para facilitar de forma didática, então as pessoas tentam identificar quem são as partes, quais são as condições colocadas, o que que vai ser, o que que está sendo acordado ali, então é muito comum, principalmente depois que ficou evidente que existiam algumas relações entre artefatos e contratos e titas com o que acontecia no Velho Testamento, as pessoas tentaram cada vez mais identificar os padrões e entender quais eram as condições, quem eram as partes interessadas e quais eram as consequências de se cumprir ou descumprir esses acordos, porque era um pouco da dinâmica dos acordos e titas. Os acordos e titas, eles tinham uma, vamos dizer assim, um pressuposto muito importante, nós tínhamos ali geralmente alguns soberanos que detinham a posse de terras ou detinham o controle dos exércitos, dos guerreiros que permitiam proteger a certas comunidades que viviam no seu entorno, então esses governantes, esses soberanos e titas, eles estabeleciam uma relação de suzerano-vassalo, que era uma relação que permitia com que os indivíduos que estavam sobre sua proteção, sobre seu cuidado, recebessem essa proteção de forma condicional, de forma que eles voluntariamente, vamos dizer assim, se dispusessem a seguir aquele indivíduo, aquele soberano e dedicasse a ele fidelidade, dedicasse a ele cuidar, dedicasse a ele uma relação de serviço. Então, nós temos isso muito forte apresentado em artefatos da cultura ali, patriarcal, o início do povo de Israel, esses tipos de contratos acontecendo em outras comunidades ali ao entorno de Israel, né, e isso acontecendo tanto em titas de maneira mais forte, mas acontecendo também em outros povoados, e você vê, de alguma forma, a apropriação do, 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 do velho do testamento, também de características muito similares, nós vamos ver testemunhas, vamos ver a apresentação das bênçãos, das maldições, vão ver apresentações de muitas características, atributos que estão também presentes nos acordos, nos contratos e titas. Agora, o texto bíblico, ele não é um texto que se reserva a ser, vamos dizer assim, uma cópia exata de um template, vamos dizer de um modelo de um contrato e titas, mesmo porque muitas vezes as, vamos dizer assim, as relações de aliança apresentadas no texto bíblico, elas não são apresentadas no formato de um documento, vamos dizer assim, contratual, elas muitas vezes estão inseridas dentro de histórias de narrativas, então você vê pequenos lampejos desses parâmetros, pequenas sinalizações de como isso acontece. Talvez no texto mais próximo, vamos dizer assim, de um artefato e título, da forma como nós conhecemos, é os textos de como acontece aqui em Doutor Oromio. Por quê? Porque é um momento em que Moisés está fazendo o quê? Moisés está revisitando com o povo toda a história de Israel, toda a libertação que Deus promoveu a eles, tirando eles do Egito e agora levando para a terra que é, vamos dizer assim, desse soberano que é que ele vai dar, que é a terra de Canaã. E nesse momento de revisitar e de dar leis e de dar orientações, de dar diretrizes de como vai funcionar esse governo, esse governo baseado na soberania de Deus, também é feito esse tipo de estipulações contratuais. Então, o texto de Deuteronômio talvez seja o mais próximo ao que a gente encontra dos documentos, da forma como é apresentado. Mas a palavra aliança, ela ocorre em outros momentos no texto bíblico, mesmo no Velho Testamento, mas mais inserido nas narrativas. Então, ele não tem todas as dimensões, todos os elementos da forma como acontece aqui de maneira mais clara em Deuteronômio. E aí, por isso, vem um pouco dessa confusão. Que tipo de aliança que é? É uma aliança... Que tipo de relação que Deus traz? São alianças diferentes? São relações? São alianças? São a mesma aliança? Por quê? Porque, na verdade, você vê a palavra aliança sendo apresentada no contexto de narrativas. E cada história tem uma peculiaridade, tem uma, vamos dizer assim, um drama por trás daquele momento. Vou dar um exemplo simples. A gente está aqui, né, vendo o livro de Deuteronômio, que é a relação da saída do pessoal da escravidão do Egito, indo para a governança de Deus na terra prometida em Canaã. Mas a gente vê também muito forte o texto, o termo aliança, sendo apresentada e depois relacionada à monarquia davídica. E a monarquia só vai acontecer em Israel a posteriori ali à governança de Samuel. Samuel é um profeta que também tem uma relação de juiz, ele acaba tendo esse papel para Israel por um longo período. No entanto, chega um momento em que seus filhos vão assumindo esse papel de julgar e de governar, de certa forma, né, de deliberar sobre as decisões que são tomadas, né, e fazer as mediações e arbitragens ali no contexto de Israel. Só que o povo de Israel percebe que os filhos de Samuel, eles não estão tão vinculados aos princípios e às virtudes que governavam o seu pai. E aí eles pedem o rei. A partir desse despertar de querer um monarca, um governante, nós vemos Saúl despontando, ele governa ali por 40 anos, então temos o governo de Davi propriamente despontando como o governo mais próximo aos ideais, os princípios, virtudes e valores que Deus queria impregnar num governante em Israel. Nesse momento em que Davi, ele é desperto, ele é trazido para ser o governante e aparentemente o texto bíblico, ele tem que deixar claro que isso estava nos propósitos dignos de Deus, também é estabelecido uma nova relação de aliança. E nesse momento fica muito forte no texto do Velho Testamento esse tipo de aliança que é chamada aliança davídica, em que Deus tem um representante, um monarca governando naquele presente momento sobre Israel, mas também tem uma dimensão muitas vezes escatológica de um governante que virá do descendente de Davi. Então, o que acontece? A gente vê essa terminologia aliança ocorrendo no Velho Testamento dentro das histórias e elas, e através dessas histórias, tenta trazer alguns princípios para o momento presente, alguns princípios para o futuro, que a gente chama isso de uma visão escatológica, a visão que Deus apresenta sobre o futuro, e a gente vê desdobramentos que também apontam para eventos dentro do plano da salvação como um todo. Então, é difícil, quando a gente fala é uma aliança só, são várias alianças, depende muito da perspectiva, da camada que você está olhando. Você está olhando para a história presente? Você está olhando para o que aquela história representa no futuro? Você está olhando para os esdobramentos escatológicos daquela história, daquele pressuposto? Então, a dimensão do que a gente está olhando ali como aliança e o que ela representa como um todo, vai depender de que perspectiva a gente olha. Então, não só para a história presente, a gente está olhando para o que ela representa como um todo na plana da salvação, para o que ela representa escatologicamente, eu acho que isso vai acabar determinando um pouco se é uma, se é duas, se são mais alianças. Agora, a Bíblia tenta deixar claro pelo menos dois contrapontos entre aliança, é o que a gente chama de velha e nova aliança. Nada disso está sendo dito sobre, na lição dessa semana, né? Não é o que ela se aprofunda. Até me estranhou um pouco, né? A gente tem essa temática das alianças, mas isso não está sendo apresentado. Mas, basicamente, a gente vê depois, se consolidando, dois agrupamentos de aliança no texto bíblico. Isso vai ficar mais forte e mais claro a partir de textos de Jeremias, Jeremias 31, e depois dos textos do Novo Testamento. Isso vai acontecer forte nos textos paulinos e vai acontecer forte também ali num texto que eu queria dizer paulino, que é hebreu, mas tem muita discussão sobre autoria, então não compete entrar nessa temática hoje. que é a velha e a nova aliança. Resumidamente, resumida de forma bem resumida, a gente pode fazer um contraste entre a velha e a nova aliança da seguinte forma. A velha aliança é a aliança que é feita com o povo que sai do Egito. Ah, não é feita nenhuma aliança antes? Não, é feita. Deus faz aliança quando ele estende o arco-íris e diz que não vai haver dilúvio. Deus faz aliança com Abraão em Gênesis 15. Deus faz alianças com os patriarcas, mas a aliança que é denominada como velha aliança, ela é baseada no que acontece ali no livro de Números e no livro de Deuteronômio depois é revisitado. Basicamente mais forte no livro de Números, que é quando o povo sai do Egito, ele chega ao deserto e ele fala pra Deus, senhor pode deixar que nós vamos fazer tudo que o senhor falou. Só que que acontece com esse povo? Esse povo, na verdade, ele não faz tudo que Deus pede. Quarenta dias depois, o Moisés passado um tempo sobre o monte pra pegar a lei de Deus, eles já tão adorando outros deuses. Então, aquela aliança que eles aparentemente se dispõem a servir a Deus de todo o coração, ela não se consolida como uma aliança verdadeira, porque eles não cumprem a parte deles do acordo. E quando chega então em Jeremias, no capítulo 31, o autor de Jeremias, né, o profeta Jeremias, ele diz o quê? Que Deus vai estabelecer uma nova aliança. Como é essa nova aliança que ele vai estabelecer? É dito lá por Jeremias que Deus vai escrever no nosso coração as leis de Deus e isso vai ser retomado depois no Novo Testamento. Por que que eu dei esse vislumbre aí? Porque eu acho que a gente consegue talvez organizar um pouquinho melhor a sequência da lição. É uma proposta, né? Você pode olhar da forma que você achar melhor. Ligando o sábado com a segunda-feira. O sábado ele apresenta um vislumbre de que Deus faz alianças e que tem essa relação bilateral. O que que é essa relação bilateral? É aquela relação que a gente falou, em que há um soberano, né, vassalo suzerano, em que tem um soberano e tem alguém que se dispõe a servir e dedicar fidelidade àquele soberano, de forma que ele receba do soberano cuidado, providências, proteção, ele receba alguma dádiva desse soberano e aí ele dedica fidelidade a ele. Quando a gente olha para a segunda-feira, a gente vê mais clara essa apresentação dessa, desse tipo de relação contratual que é apresentada no capítulo 27 e 28 de Deuteronômio. A gente vê ali uma sequência de textos que apresentam isso de forma mais forte. Quando a gente vai para o domingo, que agora voltando, né, para o miolo, para o centro desses dois dias, a gente vê uma nova apresentação, que é a aliança da salvação. Eu acredito que a gente poderia denominar a forma como é apresentada aqui no domingo, como algumas características do que a gente entenderia como a nova aliança, em que Deus se responsabiliza em fazer o quê? imprimir no nosso coração a lei dele, pagando o preço pelo dano que nós causamos. Ele é, de certa forma, vamos dizer assim, aquele que recebe as consequências de não termos seguido as alianças estipuladas anteriormente, ele assume o prejuízo, o dano sobre si e agora ele apresenta para nós uma nova aliança baseada no que Hebreus vai dizer como um sangue que é muito superior a todas as ofertas passadas. Então, a aliança da salvação, talvez a gente pudesse entender mais, de maneira assim, mais apropriada, como caracterizada pela nova aliança, que é feita através de um sacerdócio mais sublime, que é o de Cristo, que é feita através do sangue de Cristo, né, como oferta, que é muito maior. Então, eu acho que assim organiza um pouco mais a nossa visão dentro daquilo que a gente chama de teologia da aliança. Eu acho que isso fica um pouco mais simples de entender. Finalizando esse apanhado geral, o livro de Deuteronômio, ele é muito significativo, porque ele apresenta algumas condições aqui no capítulo 28, mas no capítulo 27, ele apresenta algumas maldições, ele apresenta algumas consequências de não se seguir, né, os reclamos, a governança de Deus, né? Antes de começar propriamente a apresentar essas maldições, o texto do capítulo 27, ele traz algumas coisas bem, bem ocultas, não tão claras, não tão evidentes, mas são bastante interessantes pra gente entender essa dinâmica depois em Israel. Se você olhar pro verso 4, diz assim, 27 verso 4, quando houver espaçado o Jordão, levantarás essas pedras, ali edificarás, verso 5, um altar ao Senhor, um altar de pedra sobre os quais não manejarás instrumento de ferro, de pedra toscas edificarás o altar. A gente não percebe de maneira clara, mas aqui no capítulo 27 é dada algumas orientações sobre a construção do altar pra Deus e essas orientações de passar o Jordão e construir o altar vão ser muito importantes pra relação de construção, pra definição, inclusive, de aonde construir o templo e o tabernáculo. Quando a gente vai pro Pentateuco, o Pentateuco Samaritano, são os cinco primeiros livros da Bíblia, essa palavra, por exemplo, aqui, aonde é apresentado no verso 4, no Monte Ebal, no Pentateuco Samaritano não tá o Monte Ebal, tá no Monte Gerizim. E aí, se a gente voltar ali com João capítulo 4, quando tem a situação ali com a mulher samaritana, por que que ela pergunta pra Jesus aonde adorar? Porque no texto, né, do Pentateuco Samaritano, aonde tá, teoricamente, estaria apresentado ali, aproximado a a Judéia, né, é pra elas, na Bíblia dela, tá Monte Gerizim. Por que que eu trouxe essa temática? Porque como essas alianças, como essas relações estão vinculadas às narrativas, então, muitas vezes a gente precisa estar um pouco mais atento ao que está acontecendo na narrativa, pra extrair as lições que podem ser extraídas ali, né, dentro dessa relação de alianças, né? Eu acho que isso dá um apanhado bem, bem geral, né? Ok, pastor Bruno, agradecemos. E pra você que nos acompanha, o pastor Bruno fez essa introdução pra que você pudesse enxergar melhor qual é o contexto em que nós estamos inseridos, porque o tema da mordomia cristã, ele também faz parte dessa aliança, desse conserto com Deus. E pastor Bruno, eu queria lhe perguntar agora, em relação a duas temáticas que temos na lição segunda e terça, a lição vem falando de ouvir ao senhor e também de honrar ao senhor. Por exemplo, Deuteronômio lá, nós já lemos, vinte e oito, nós somos conclamados a ouvir a Deus. E lá em provérbios três, somos conclamados a honrar a Deus. Como esses, esses pedidos ou conclamações da Bíblia para todos os cristãos se relacionam dentro desse contexto da mordomia, da fidelidade? Quando a gente vai aqui para o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio também, perdão, o livro de provérbios, ele também é um livro bastante peculiar, né? É um livro, a gente atribui a autoria a Salomão, de maneira geral, e ele é um livro que ele é um conjunto de conselhos, e esse conjunto de conselhos, eles dão, dá-se a entender que é um conjunto de conselhos em que, de alguma forma, Salomão, aqui como soberano de, 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 de Israel, né? Até aquele presente momento, as tribos não estão ainda divididas, né? As dez tribos, Salomão é aquele que tem o maior território, né? Ele vem ali depois do reinado de Davi, ele tem o maior território, tem a maior, é, a maior prosperidade alcançada ali, né? Dentro do seu governo, e você começa a ver sinais de declínio já acontecendo ali dentro do governo de Salomão, declínios espirituais, né? Declínios que são decorrentes, a corte também, você vê mudanças, ali, os princípios e virtudes que norteiam a construção da corte, e a partir de Salomão, os filhos, você vê que eles não se mantêm mais a fidelidade aos princípios e virtudes que são apresentados ali por Davi e por Salomão. Salomão, por um longo período, também se desvia espiritualmente e acaba agindo de uma forma inadequada. Mas em Salomão, nós temos o clímax do governo de Israel, né? maior impacto sobre o planeta, né? Sendo, assim, bastante admirado e reconhecido por outras nações. Quando a gente vai pro texto de Provérbios, aparentemente ele tenta preservar essas virtudes que aparentemente estão sendo esquecidas. Ele tenta deixar conselhos, ele tenta deixar traços, tanto para a vida moral, para as suas relações com os outros, quanto para as próprias relações com o governo, para as próprias relações, como governar um povo de forma adequada. Parece que são princípios que Davi vai deixando para os seus filhos. E quando ele chega nesse momento, isso nos relembra um pouco a dinâmica de Deuteronômio, que também é a dinâmica que Moisés tenta relembrar as virtudes, os princípios que deveriam governar o povo de Israel. Só que agora nós estamos olhando da perspectiva do rei presente, que tenta manter também esses princípios. Então, existem ecos nesses dois momentos históricos, né? Tentando ecoar para o povo, lembre-se desses princípios que devem governar suas vidas. E aí nós vemos também presente em Provérbios, assim, Salomão tentando deixar os seus descendentes, assim, ó. Lembre-se desses princípios para governar a sua vida e para que vocês usem eles para governar aqueles que estão debaixo de vocês. Quando chega aqui no capítulo 3, nós vemos isso muito forte, né? A relação entre fidelidade, a relação entre benignidade, que é a relação de guarda os mandamentos de Deus, nós temos essas duas dimensões muito fortes, presentes, no relação à guarda de Deus e como isso, como consequência, traz do verso 10, os celeiros cheios e os lagares transbordantes. O que é apresentado aqui em Provérbios? Filho, não se esqueça dos ensinos, guarde no coração nos mandamentos. Isso vai ser muito bom, vai aumentar seus dias. Você vai ter o quê? Se escrever no seu coração, na tábua do seu coração, essas leis, o que vai acontecer? Você vai ter consequências práticas sobre sua vida. Os seus celeiros estarão fartos e seus lagares transbordarão. Existe esse encadeamento, vamos dizer assim, de fidelidade, de guarda os mandamentos de Deus e, como consequência, dentro do governo, ter uma abundância, uma abundância para todos os povos e para a própria propriedade, nas próprias propriedades pertencentes ao rei e aos monarques. Eu queria encerrar dizendo assim, muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade aqui, porque nem todas as pessoas que seguem Deus de forma fiel, muitas vezes encontram essas, como é que eu vou te dizer, essas consequências naturais. Às vezes não necessariamente elas têm prosperidade, às vezes não necessariamente elas têm uma vida fácil, às vezes elas têm lutas, às vezes elas têm perdas, às vezes elas têm, inclusive, lidar com falências, com outras coisas, com desafios. Existem muitos elementos que fazem parte do nosso jogo, do conflito do bem e do mal. Outro livro sapiencial que traz esses bastidores de forma muito forte é o livro de Jó. Ele mostra ali, como não estava no controle de Jó, apesar de toda a fidelidade, todo o compromisso dele para com Deus, controlar os eventos de sua vida, porque havia uma guerra que estava por trás dele. Agora, Deus tenta deixar claro que, de maneira natural, vamos dizer assim, se o mais natural a acontecer é que ao escolher seguir o caminho de Deus, os princípios de Deus, seguir as orientações de Deus, o mais natural é que as consequências que vêm sobre nós sejam positivas. Só que nós não temos controle sobre tudo o que acontece ao nosso redor e nem sobre os efeitos das decisões de outras pessoas. A consequência natural é essa. Mas, no entanto, nós não podemos assegurar que isso vai acontecer exatamente desse jeito. Por quê? Porque existe dentro dos bastidores a guerra entre o bem e o mal. Salomão diz, se faça isso, a consequência natural é essa. Agora, a gente tem controle de tudo? Não. Você pode estudar para uma prova, se preparar, fazer o seu melhor e depois, no dia, infelizmente, ficar doente e não conseguir fazer a prova. Então, você fez a sua parte. Agora, se você não fizer a sua parte, você vai ter condições de fazer a prova? Não. A consequência natural, você tem estudado, se preparado, é fazer uma boa prova. Só que nós não temos controle sobre tudo o que acontece, ainda mais nesse planeta que tem que enfrentar as consequências da guerra entre o bem e o mal. Agora, pastor Bruno, para a gente encerrar aqui, qual é a relação de tudo isso que foi dito com a questão que a lição traz de buscar primeiro o reino de Deus e o que isso tem a ver com o pacto do dízimo? Vamos falar sobre o dízimo numa outra lição, mas uma introdução, qual a relação que existe entre as alianças, o pacto do dízimo e a ideia de que devemos buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, como encontramos em Mateus seis trinta e três. Seu áudio. O capítulo três de Malaquias, eles apresentam um Deus que não muda, né? Diz o verso seis, porque eu, Senhor, não mudo. E aí fala, por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Às vezes a gente olha para a mudança, para essas palavras de Deus, e é óbvio que fala de um contexto de bênção, como por exemplo, diz aqui no verso 10, O que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender é o que é a bênção. A gente muitas vezes acha que a bênção é só a prosperidade, é acumular mais bens, é acumular mais renda, é ter mais proventos, é ter muitas ações, sei lá, qualquer coisa. A gente pensa muitas vezes que isso é a bênção de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para Gênesis, no capítulo 37 em diante, a gente vê apresentado um personagem, José, que vai como escravo para o Egito. E aí é interessante que, tanto na sua vida como escravo, depois como prisioneiro, é dito que aonde Deus estava, onde ele estava, Deus abençoava aquele lugar. Aquele lugar era abençoado. Apesar de José ter muita dificuldade, ter o status de escravo e ter o status de prisioneiro, Deus estava abençoando. E é muito interessante, se a gente olhar para trás ainda, para o seu patriarca de Abraão, o que que Deus fala quando convida ele a sair da terra de Urdo dos Caldeus e de Arã para ir para Canaã? Fala assim, ó, setuque, uma bênção, que você vai ser uma bênção para todas as nações. O que talvez a gente não entende, de forma tão clara, é que a bênção, ela pode acontecer de várias formas. Necessariamente ela é uma prosperidade sobre nós. Muitas vezes ela acontece de forma até ao contrário do que a gente espera. Acontece eventos adversos e que esses eventos adversos, eles traem o nosso caráter, eles constroem virtudes em nós, eles permitem nos fazer tomar decisões mais adequadas, eles permitem vencer as nossas limitações e desafios. Existem muitas coisas que muitas vezes não necessariamente se apresentam como prosperidade, como, mas que são também bênçãos embutidas de Deus que nos fazem abençoar outras pessoas. Quando Deus fala que não muda, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala por isso não sois consumidos. Deus é um Deus de misericórdia e a todo momento ele está agindo com misericórdia para conosco, apesar da nossa rebeldia. O que a gente vê claramente nessa relação em que Deus pede para que a gente devolva uma parte dos recursos é que isso, inclusive, o devolver em si já é uma bênção, já corrobora uma bênção. As pessoas que entendem que precisam separar a parte dos recursos para dedicar ao avanço de Deus, o que elas estão escolhendo? Elas estão escolhendo pegar parte dos recursos para que ele seja uma bênção no avanço da pregação do evangelho, para que ele seja uma bênção para que a mensagem alcance famílias vulneráveis, que muitas vezes estão sem esperança, estão escravos dos vícios, das drogas, do álcool, de tantas outras coisas. O quanto esse dinheiro que é canalizado para pregação do evangelho abençoa comunidades que não tem outro tipo de esperança, não tem outro tipo de ajuda, não vai ter outro tipo de confrontação com a situação de escravidão em que se encontram para a liberdade em Cristo. Quando Deus, ele nos permite devolver, ele nos permite tomar parte, com uma parte daquilo que ele nos deu, com o que? Com o avanço do seu reino. O que muitas vezes nós não conseguimos enxergar é o quão nós somos afetados pelas nossas prioridades. Por isso que Jesus, lá em Mateus, encerra com isso, ele fala que nós não deveríamos acumular tesouros sobre a terra. Ele diz no verso 19, não acumuleis vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, ferrugem e corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça, nem ferrugem e corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Eu acredito que esse seja o texto-chave para a gente entender o que Jesus está querendo dizer com relação à prioridade. Ele quer dizer assim, onde está o teu coração? É ali que está o teu tesouro. Nós estamos estabelecendo uma relação de aliança com Deus. Nós queremos que Deus cuide de nós, nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos ver os nossos negócios prosperarem. Mas qual que é a grande riqueza de um vassalo? É o suzerano que ele tem. É quem é o soberano sobre ele. Eu tenho um soberano sobre mim que me ama, eu tenho um soberano sobre mim que me cuida, eu tenho um soberano sobre mim, que vai estar comigo quando a situação apertar e eu enfrentar diversidades. Quando eu passar por perdas, eu vou ter um soberano sobre mim que está disposto a estar comigo sobre em todas as horas. É isso que é apresentado nas relações de aliança. A riqueza não é aquilo que Deus dá, é o soberano que nós temos cuidando de nós. E Deus fala através das palavras de Jesus aqui em Mateus capítulo 6, que é ali que a gente precisa entender que está o nosso tesouro. Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado por quê? Porque a gente tem um soberano que cuida de nós e sabe o que é o melhor para nós naquele momento. Isso não exclui a nossa necessidade de trabalhar, de nossa necessidade de estudar, a necessidade de se preparar, de se capacitar, mas nós precisamos entender, inclusive, essas oportunidades da vida como oportunidades para honrar o nome do nosso soberano. E o dízimo é uma pequena demonstração do quão valioso é essa relação e essa aliança com Deus. Pastor Bruno, eu quero te agradecer imensamente por este estudo sobre as alianças e ficou muito claro, para você que nos acompanha também, para mim ficou muito claro de que nessa relação nós precisamos entender qual é o nosso papel dentro da aliança, mas principalmente quem é aquele que está acima de nós, aquele que tem autoridade e poder para estabelecer a aliança, não é verdade? E nós temos um Deus que está acima, que tem poder, que ele estabelece as alianças e o desejo dele grande é cumprir na nossa vida as bênçãos que prometeu quando assim as estabeleceu. Eu vou pedir ao pastor Bruno para fazer a oração final para você que nos acompanha, pedindo que ele abençoe você e que você internalize esses conhecimentos que ele colocou aqui tão importantes, coisas tão essenciais e outras tão profundas, mas antes da oração eu queria lembrar aqui você que nos acompanha em parceria com a livraria livro7.com, todos aqueles que seguirem esses passos aqui ó, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like, fazer um comentário e compartilhar o link para, com todos esses nós vamos ao final deste trimestre, aqui o primeiro trimestre de 2023, sortear uma assinatura completa da lição da escola sabatina, olha que benção, você pode ganhar uma assinatura por um ano da, do nosso guia de estudos da lição da escola sabatina, você vai concorrer, estaremos sorteando entre aqueles que seguirem esses passos, inscrever, notificações, like, comentários e compartilhar o link, tá bom? Então, portanto, em parceria com a livros7.com, não deixe de fazer esses passos aí, para que você não só receba em tempo real os nossos vídeos, mas que você concorra também, para que você concorra também a este prêmio, uma assinatura de um ano da nossa querida lição da escola sabatina. Pastor Bruno, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar conosco, ensinando, trazendo conhecimento, tenho certeza que você e a doutora Naomi serão uma benção também na nossa querida faculdade adventista da Amazônia e ainda bem que temos a internet, né? Temos a internet que nos possibilita mesmo a três mil quilômetros de distância fazer lives aí, certamente futuramente estará conosco mais uma vez. Você pode, por favor, nesse momento, pastor Bruno, encerrar a lição da escola sabatina, trazendo uma oração sobre aqueles que nos acompanham e eu já quero agradecer mais uma vez ao professor Vilmar Silva pela habilidade de interpretar aqui, você não sabe quão difícil é e eu imagino ouvir e interpretar nessa língua brasileira de sinais que é algo que abre tantas portas pra tantos amigos que não podem nos ouvir. Professor Vilmar, que Deus te abençoe também mais uma vez. Pastor Bruno, por gentileza. Oremos. Santo Deus, muito obrigado porque o senhor é um soberano que cuida dos seus filhos. Eu só tenho essa preocupação tão forte que o senhor resolveu escolher um monarca, Davi, que fosse um homem segundo o teu coração, que apazentasse o teu povo como o seu próprio rebanho, que cuidasse como se fossem suas próprias ovelhas. Obrigado porque o senhor estabeleceu, através do decidente de Davi, o reino ainda mais próspero e irrevogável, que é o reino em Cristo Jesus. Obrigado pelo sacerdócio de Cristo, obrigado por Cristo como oferta, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e obrigado por ele como monarca e rei sobre nossas vidas. Que de maneira especial possamos reconhecer a soberania de Deus, através dos ismos, através da dedicação dos nossos talentos, daquilo que temos oportunidade de fazer para o teu serviço. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos condutos do amor de Deus sobre essa terra, priorizar o reino no céu, em nome daquele que é o grande libertador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e semana que vem estaremos juntos mais uma vez para o estudo da lição número três. Um abraço e até lá. um abraço e até lá.